Fim de jogo aqui americano, a equipe do Falcão estreou com empate diante da equipe do Red Bull Brasil em 2x2 para ter um papo com o professor Wilson Júnior, fazer uma análise da estreia do Falcão na competição. Professor, boa tarde, fala aí na sua opinião, como é que foi o Atibaia, o empate saiu de bom tamanho na sua opinião? Boa tarde, não, não era o que nós queríamos, acho que nós até produzimos para ganhar, tivemos muita chance de gol e infelizmente acabamos tomando uma virada que no segundo tempo acabamos de se expor um pouco mais, dar o contra-ataque para um time rápido, como é o time do Red Bull, mas é uma estreia, o jogo mais difícil, a equipe produziu bastante, tivemos erros, mas no meu modo de ver, muito mais acertos, então agora é corrigir, descansar os jogadores, para domingo tentar os três pontos lá em Santos. Colocou uma coisa bacana, bem observada, a equipe, mesmo com empate, criou bastante oportunidades, no primeiro tempo estava 1x0, teve duas, três chances que poderia ter matado no primeiro tempo, no segundo tempo o ídem, fazer o que para tentar melhorar essa situação da equipe? Cria bastante, mas ainda não está conseguindo empurrar a bola para a gente. É verdade, é trabalhar nesse curto tempo, dar confiança para os jogadores, aprimorar a parte técnica cada dia a mais, mostrar como é difícil você construir jogadas, e a equipe vem construindo muitas jogadas, hoje no futebol as equipes jogam para uma bola, então é trabalhar os jogadores, dar confiança, porque são capazes de fazer, e é isso, é um momento mais de dar confiança, achei que a equipe produziu muito bem, fazer estratégia em cima da Santista domingo de manhã, para nós conseguirmos os nossos três pontos na competição. Competição, corrida, jogos quartos, jogos sábado, domingo, fazer o que agora? Trabalhar, treinar, descansar os jogadores? Descansar, quem tem que descansar, mostrar a gente trabalha com muito audiovisualização, com vídeo, trabalhar um pouquinho, dizer que a gente pode trabalhar, mesmo no regenerativo a gente já consegue dar uma base em algumas coisas, e trabalhar os que não jogaram também, e focar agora no jogo de domingo, que é um jogo muito importante. Alguma coisa interessante, que notou na partida, alguma coisa que a gente tem que mudar para o jogo contra a portuguesa? Realmente nós não podemos tomar os gols que nós tomamos, achei que foram dois gols que nós poderíamos, nossa equipe geralmente não toma esses gols, e corrigir essa situação mesmo, de matar o jogo quando tem que matar, porque é uma equipe de transição, como é uma equipe muito rápida, você faz 2x0, você muda totalmente a estratégia de jogo, e o jogo ficaria totalmente controlado como estava. E quando você toma um gol, aí você tem que mudar a estratégia, e privilegiando o jogo do adversário. Então nós temos que tentar minimizar os pontos fortes do adversário, que hoje, por um momento, nós conseguimos, acabamos tomando um gol de contra-ataque, nós tínhamos trabalhado essa situação. Duas alterações durante o jogo, para consertar a equipe, e uma para o lesão. Na sua opinião, surtiram efeito os jogadores que entraram, como é que foram? Sim, foram bem, mas os jogos treinos você acompanhou, todos os jogadores têm entrado bem, estou muito tranquilo com as substituições, hoje se eu tirar 4 ou 5 jogadores, eu estou tranquilo, todos jogaram, todos estão em ritmo de jogo, alguns jogadores que não vieram para cá, tem totalmente condição de ser titular, e está no jogo domingo. Parabéns pelo jogo, a vitória não veio, mas a equipe produziu bastante, tecnicamente falando, e boa sorte na sequência e no jogo contra a portuguesa no próximo domingo. Muito obrigado, um abraço.